Olá, amantes da culinária! Hoje, estamos prestes a mergulhar em uma jornada deliciosa. Preparem-se para uma explosão de sabores, porque estou prestes a compartilhar uma receita verdadeiramente incrível com todos vocês. Preparem suas tábuas de cortar, aventais e, é claro, seus apetites, porque esta receita não só é deliciosa, mas também é incrivelmente simples de fazer. Estou muito animado para guiar vocês por todos os passos. Desde os ingredientes frescos até a preparação, cada detalhe importa para trazer à vida essa delícia culinária. Ah, e não se esqueçam de que o aroma vai invadir a cozinha, deixando todos com água na boca. E falando em sabor, peço um pequeno favor. Se vocês estão gostando deste conteúdo, ficaria extremamente grato se se inscrevessem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhuma das nossas deliciosas receitas. Cada inscrição e ativação do sininho nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdo incrível para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar a descobrir os segredos por trás desta receita incrível. Vamos lá! Receita de sangria de maçã vermelha do Aplebês. Ingredientes Uma garrafa, 750 ml, de vinho tinto suave Uma xícara de suco de maçã Um quarto de xícara de licor de laranja, como o cointrial Duas maçãs vermelhas, fatiadas Uma laranja, fatiada Um limão, fatiado Uma canela em pau Duas colheres de sopa de açúcar, opcional Refrigerante de limão ou água com gás, opcional Gelo Instruções Em uma jarra grande, misture o vinho tinto, o suco de maçã e o licor de laranja Mexa bem para combinar os líquidos Adicione as fatias de maçã, laranja, limão e a canela em pau à mistura Se preferir uma sangria mais doce, adicione açúcar a gosto e mexa para dissolver Cubra a jarra e leve à geladeira por, pelo menos, duas horas para permitir que os sabores se misturem e a sangria fique bem gelada Quando estiver pronto para servir, adicione gelo na jarra e mexa suavemente para resfriar ainda mais Sirva a sangria em copos individuais, garantindo que cada copo contém algumas frutas Se desejar, complete com um toque de refrigerante de limão ou água com gás para dar uma leve efervescência Decore os copos com uma fatia de maçã ou uma rodela de laranja na borda A sangria de maçã vermelha do Aplebês é uma bebida refrescante e frutada, perfeita para ser apreciada em ambientes descontraídos, como churrascos, encontros informais, festas ao ar livre ou até mesmo em um dia de verão relaxante, disse o Aplebês Aproveite com responsabilidade e adapte os ingredientes de acordo com suas preferências pessoais